Hoje nós vamos então falar sobre o plantio do pomar de maracujá, como que é a implementação do pomar de maracujá, falando sobre preparo do solo, sobre espaçamento adotado, sobre o sistema de espaldeira que pode ser utilizado no cultivo do maracujá. Ontem nós falamos sobre a produção de mudas, que é tão importante porque a muda é o insumo básico. Muitos produtores produzem suas mudas ou compram essas mudas de viveiros. A época de transplantio dessas mudas no campo, ela tem que estar em função com qual época que o produtor quer colher esse maracujá. Caso ele queira uma única safra, em um ano apenas, semear, fazer as mudinhas de janeiro a fevereiro, para que a muda seja levada para o campo de março a abril. Nessa situação a colheita da safra iniciada em novembro, que vai ter ali o período de inverno, em que não vai florescer e depois que começar as chuvas, né, que na verdade esse maracujá é o ideal que ele seja irrigado, mas depois que voltar a primavera, o fotoperíodo crescente, vai possibilitar então o florescimento do maracujá azeiro e a produção. Então começa em novembro e prolonga até agosto do próximo ano as condições aqui do centro, né, do Brasil, Rio, Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. A safra do maracujá na região centro e sul do Brasil concentra no primeiro semestre do ano, com maior oferta então dos frutos nessa época. Isso deve ser a característica da planta que necessita de um fotoperíodo alto, né, como nós estudamos semana passada, que um dos pontos que interfere na produtividade do maracujá amarelo é o fotoperíodo, a necessidade de um fotoperíodo mais longo para o florescimento e de acordo com isso interfere na época da safra, mas na região Nordeste, Norte do Brasil, não é interferido, porque o fotoperíodo tem pouca variação, então conseguem produzir ao longo do ano. Agora aqui na região Sudeste, Sul, Centro-Oeste, já tem, como tem variação de fotoperíodo, não se produz aí ao longo do ano. Tem o período aí, o cultivo do maracujá acaba sendo sazonal. No segundo semestre, a produção é possível somente nas regiões Norte e Nordeste, fazendo com que a oferta diminua e os preços elevem, consequentemente, né. Antes do plantio, alguns cuidados básicos que nós estamos até cansados de ouvir falar. Questão de escolha da área, a amostragem do solo para enviar para o laboratório para que se realize análise química e física desse solo e com base nessa análise química e física do solo, fazer as recomendações de adubação e de calagem, considerando a cultura que se vai implementar nessa área, que no caso é o maracujá. As amostras devem ser coletadas de 0 a 20, de 20 a 40. O solo, os arenosos, quando bem adubados com matéria orgânica, são bem satisfatórios na produção, então não é limitante, né. Como a gente já falou em outras culturas, a matéria orgânica melhora bastante o solo, né. A textura do solo, também as características químicas do solo. Dependendo da condição do solo, é necessário fazer uma subsolagem, mas tem que fazer uma avaliação para ver a questão de compactação, depois uma aração, uma gradagem pesada, a distribuição do calcário, do solo, conforme a necessidade da área e conforme a exigência da cultura, considerando qual que é a situação por base que aquela cultura existe, que o maracujá, e a gente tem o quinto aproximação para nos mostrar qual que é a exigência, né. A faixa de pH ideal para a cultura é de 5 a 6, né. É recomendado que se utilize o calcário dolomítico, que ele fornece além do cálcio, além de fazer a correção, ele também fornece mais quantidades maiores de magnésio que o calcário, que outros tipos de calcário. Então, deve-se aplicar da lança, incorporado com uma gradagem leve, incorporação mais superficial pela questão da atuação dessa redução da acidez ali naquela camada onde o sistema radicular vai desenvolver. A adubação orgânica exerce vários benefícios, né, como eu disse, melhoria das características físicas, químicas e biológicas do solo, no aspecto biológico melhorando o número de micro-organismos benéficos do solo e macro-organismos como os anelídeos e outros macro-organismos benéficos nesse solo. Então, a quantidade de adubo a ser aplicado, adubo orgânico, o ideal é fazer nas covas de plantio ou no suco de plantio, não fazer na área toda porque adubo orgânico é caro, né, você compra uma carreta de adubo orgânico aí, de esterco curtido é caro, então tem uma economia e também uma atuação no local onde a planta vai ser desenvolvida. Para esterco de curral, recomendado aí, por cova, é de 20 a 30 litros de esterco bovino curtido, né, de esterco de galinha de 5 a 10 litros e quando é torta de mamona de 2 a 4, podendo usar outros compostos orgânicos que for fácil e abundante na região de cultivo. Recomendo-se dar preferência para o esterco, porque ele é em razão do maior volume utilizado. Acredito que se forem aplicadas quantidades razoáveis, né, de matéria orgânica na cultura, dificilmente ocorrerá deficiência de micronutrientes, já que a matéria orgânica fornece, além de macro, micronutrientes também. E solos arenosos, pobres e matéria orgânica, que aqui na região do Cerrado, nós temos muito essa característica, inclusive aqui no nosso município, né, tem áreas muito boas, solos muito férteis, com texturas boas, né, melhores aí para retenção de nutrientes e retenção de água, mas também temos solos, uma grande quantidade de solos arenosos e de textura média. A matéria orgânica vai melhorar a retenção de umidade, vai melhorar como a redução da lixiviação de nutrientes para camadas mais profundas, porque melhora a textura do solo, vai fornecer nutrientes importantes para a cultura. O sistema radicular do maracujá, ele não é muito profundo, né, a maior concentração da raiz fica em 45 centímetros de profundidade, e considerando o raio de alcance lateral, né, horizontal a partir do caule, é de um metro. O preparo do solo deve ser feito de uma forma que não, que deixa um solo bem preparado para o bom desenvolvimento radicular. Após o preparo do solo, deve ser construído o sistema de espaldeira, que é o sistema de condução da cultura do maracujá-zeiro. O sistema de espaldeira, ele vai garantir que a cultura tenha uma estrutura de sustentação, já que é uma planta com característica de trepadeira. Antes de construir o sistema de tutoramento, né, que é as espaldeiras, deve-se definir o espaçamento de plantio para construir já esse sistema, considerando o espaçamento. O espaçamento que o produtor vai adotar, ele vai depender da densidade que ele quer de plantio, das condições regionais de clima e de solo, e também se ele vai querer manter esse cultivo por um ano ou por exploração por dois anos. Aqui mostrando a imagem do sistema de espaldeira simples, né, com dois fios e madeira, usando madeira, tem que ser uma madeira de qualidade, é o sistema vertical, e dois fios de aranha. E mostrando o produtor, pequeno produtor, né, saindo com a sua colheita de frutos de maracujá. Os espaçamentos mais comuns, é de dois a quatro metros entre as linhas, maiores espaçamentos em áreas mecanizadas, para possibilitar a entrada do trator com o pulverizador, e de cinco a seis entre plantas na linha. Esse espaçamento entre as plantas da linha, se o produtor for optar por uma exploração de dois anos, né, ele tem que deixar um espaçamento maior entre as plantas. A distância entre as espaldeiras tradicionalmente utilizadas é de 3 a 3,3 metros e meio entre linhas, e de dois a seis metros entre as plantas. Nesse espaçamento menor, aí os tratos culturais têm que ser feitas, as pulverizações, tudo, às vezes, o produtor não vai ser tão mecanizado, né, vai ser uma questão mais de uso aí da mão de obra mesmo, braçal. Tem uma tendência, né, de adensamento do cultivo, por produtores que querem explorar apenas por um ciclo, por um ano, só que nesses sistemas de cultivos mais adensados, tem uma formação do microclima que favorece a ocorrência de doenças. E como fica a queda da massa de folhas sobrepondo umas às outras, na hora das pulverizações de fungicidas, de exceticidas, muitas vezes não alcança toda a massa de folha e de frutos, né. É um cultivo de um ano, que é o cultivo mais adensado. Sugere-se, né, uma adoção de 3 a 4 metros entre plantas e de 2,5 metros entre fileiras. Os plantinhos de 3 por 3 foi, de acordo com algumas pesquisas, foi bem produtivo, né, de 3 metros entre plantas e 3 entre fileiras. E isso dá uma densidade de 1.110 plantas por hectare. O espaçamento de 3 por 1,5, que é um espaçamento bem adensado, né, só que pode ser usado, o produtor faz um adensamento para o primeiro ano e depois vem tirando uma planta entre as outras, né, tira uma planta a cada duas, para fazer um desbaixo, para garantir para o outro ano o segundo ciclo. As covas, elas devem ser preparadas com uma dimensão de 30 a 40 centímetros de profundidade e de 30 a 40 de largura, porque a muda é pequena, mas ela tem que comportar essas covas, o volume de esterco vai ser colocado. E a recomendação de esterco é de 20 a 30 litros por cova. Então, por isso que o volume, o tamanho dessa cova tem que ser maior. As mudas são transplantadas quando são produzidas em saquinhos, quando estão com a primeira gavinha, que estão mais ou menos com 25 centímetros de comprimento. Não é ideal, né, lá no viveiro, deixar essas plantas ficarem muito desenvolvidas, com um grande número de gavinhas, porque vai começar a entrelaçar uma na outra, vai formar um emaranhado lá de mudas no seu viveiro. E isso, na hora de tirar, você vai acabar estragando mudas, perdendo folhas das mudas. Então, é importante fazer o transplantio antes e planejar a hora de fazer as mudas, pensando no momento adequado de transplantar elas, antes que elas atinjam um tamanho muito grande e comece ali a virar um emaranhado de mudas dentro do viveiro. Um cuidado muito importante na hora de transplantar, e ano passado a gente fez isso na prática, né, é o cuidado para não quebrar o torrão na hora do transplante, porque senão danifica a raiz e pode prejudicar o pegamento das mudas. Para conduzir o maracujá, a planta precisa de um suporte, como eu disse para vocês. É um grande peso de massa de folhas, de frutos pesados, e a planta não consegue, o caule dela é muito sensível, é um caule fino, não consegue suportar de forma ereta toda essa massa de folhas e frutos, por isso que ela precisa de uma sustentação. Para isso, nos cultivos comerciais, são construídos o sistema de tuturamento, que é chamado de espaldeiras, né. O sistema de espaldeiras, uma coisa que o produtor tem que ter em vista, mesmo que ele não tenha muito a investir, é que tem que ser um material de qualidade. Pode ser madeira da mais simples que ele tiver, né, conseguir ou adquirir ali um preço melhor, mas tem que ser madeira boa, forte, resistente, porque depois que você instala lá uma linha de cultivo, e se você tem um arame que se rompe, uma madeira que quebra, toda aquela massa de folha, de fruto, vai cair e você não vai conseguir colocar aquilo ali com facilidade, novamente, na posição aérea, né, ali sustentada. Então, por isso que o material tem que ser de qualidade. Qualquer material de má qualidade, arames com baixa resistência, pode levar ao rompimento desse sistema de espaldeira, e a massa de folhas e frutos ali vai pelo chão, se já estiver na fase produtiva. Então, isso é importante. Um investimento mínimo, ele pode adotar o sistema de condução mais simples, mas usar materiais de qualidade, madeira resistente, arame resistente. A escolha do sistema de condução vai depender do que o produtor tem para investir, né, porque ele vai gastar com madeira, vai gastar com arame. Então, o capital que o produtor tem, se ele não tem muito capital, buscar uma alternativa das mais baratas que tem. As variações do sistema de condução, tem a altura do sistema de condução, a distância entre os postos, o comprimento e o modo de ligação de cruzetas, quando se usa, né, os tipos de esteio e os tipos de arame, de estiragem do arame. O tipo de arame utilizado, o tamanho dos postos de sustentação. Então, vendo esses quatro sistemas aí, são os que a gente vai estudar. O principal utilizado, o mais utilizado que se vê, a espaldeira vertical, que é de simples confecção, né, madeira, arame, a espaldeira em T também, tem uma utilização razoável, e a espaldeira em cruz. A latada, tem estudos que indicam que ela até dá produtividade maior, né, mas é um sistema que não é tão utilizado, a gente não vê muito nas propriedades aí, produtoras comercialmente de maracujá, mas é um sistema que pode ser adotado. Para você ter ideia, com relação ao custo, né, de investimento no sistema de espaldeira, que não tem como fugir, precisa construir um sistema de espaldeira, e ele representa cerca de 50% dos gastos. Só que você não vai usar um ano só. Você comprando uma madeira boa, um arame de qualidade, com boa resistência, esse sistema vai durar por muitos anos. Você vai cultivar o maracujá por uma safra, plantou as mudas, produziu um ano, mas você está com um sistema que foi construído com um material de boa qualidade, madeira, arame, você vai replantar ali na área, depois comprar as mudas, e vai utilizar a mesma estrutura, você não precisa renovar o sistema todo ano. Só de uma safra para outra, que você vai fazer um novo plantio, dá uma conferida no sistema, se não tem madeira ali podre, se não tem arame ali com o que está bambu, com o risco de romper, mas é um investimento que dá para ser utilizado em várias safras, dependendo da qualidade do material. Vamos falar desse espaldeira vertical, que é a mais utilizada, que é aquele sistema que a gente tem no Instituto. Lá, pessoal, a gente usou a madeira que nós tínhamos, o arame não é o ideal, o ideal seria um arame galvanizado, um arame com maior resistência, mas quando a gente foi implementar, nós utilizamos o material que a gente tinha, então a madeira que a gente tinha, o arame que a gente tinha disponível. Até já aconteceu de romper lá o arame no sistema lá de espaldeira vertical nosso, mas de estar falando lá de uma área que nós cultivamos para fins aí de mostrar para os estudantes como que é, mas para fins comerciais o produtor tem que investir. Esse sistema de espaldeira, ele proporciona uma boa distribuição, né, dos ramos da planta e também boas condições para fazer os tratos culturais. Nada mais é que uma cerca, né, espaldeira vertical, uma cerca com dois fios, não vai fazê-la com todos os fios. Onde a planta vai ter a sustentação ali dos fios, mais a madeira sustentando esses fios e poder desenvolver, né, usando essa estrutura como sustentação. O ideal, nesse mesmo sistema de espaldeira vertical comum, dois, três fios, né, o bom é o de três e de dois, o de um ele vai ter pouco espaço ali para a planta se sustentar. O arame é ideal galvanizado, número 10 ou 12. Esse arame é de alta resistência porque ele tem alta e carbono, né, alta quantidade de carbono, então ele não vai se romper, isso é essencial. é um sistema mais econômico, sai mais barato, ele é mais funcional. O produtor mesmo, que ele não esteja tendo muito dinheiro para investir, ele vai comprar uma madeira ali boa, mas mais barata, podendo até ser o eucalipto mesmo, tratado, né, compra um arame e monta o seu sistema de espaldeira. O número de espaldeiras que ele vai fazer vai depender da quantidade que ele vai ter de plantas ali na sua área. Os estudos demonstram que o número de fios de arame não interfere na produtividade, né, mas o mais usado aí é de dois fios. Então, esse sistema de espaldeira vertical você vai precisar de mourões, estacas, que são madeira de menor diâmetro, né, eles têm que ser enterrados, né, as estacas de 0,5, 50 centímetros a 70 centímetros no solo e eles têm que ficar com uma altura de 1,80 a 2 metros, que é a altura da espaldeira. Se você optar por uma espaldeira de altura de 1,80, vai manter alinhado todas essas estacas com o mourão, tudo em 1,80. Então, definir a altura. Os mourões, eles têm que ser mais compridos, porque eles vão ser enterrados aí de 80 centímetros a 1 metro, porque é o mourão, né, que vai sustentar todo esse arame, toda a carga de peso do maracujá. Por isso que ele tem que ser de um diâmetro maior, aí um mínimo 20, mas se eu puder utilizar mais mourões de diâmetro maior, melhor, porque ele vai sustentar todo esse peso nas extremidades das espaldeiras. em alguns casos, mais simples, né, o mourão, ele ainda é colocado na posição com ângulo de 90 graus por sol, mas tem algumas propriedades que utilizam a angulação desses mourões, que são amarrados, né, com um cabo de aço, vou mostrar uma imagem para vocês, para dar mais sustentação. Como vocês estão vendo aqui, tirei a foto daquele livro que eu tenho de maracujá, aquele caderno lá do estado de Minas Gerais para produção de maracujá, nós temos aqui a ilustração do sistema de espaldeira com um fio na imagem A, espaldeira vertical com um fio na imagem A, espaldeira vertical com dois fios na imagem B. Vocês estão vendo que o mourão aqui é colocado deixa eu voltar aqui, o mourão é colocado numa inclinação, né, porque, e aqui ele é amarrado num, num, com um cabo de aço e esse cabo de aço ele é amarrado a uma madeira profunda, fincada ali numa profundidade maior no solo e dessa forma para dar resistência. E logo vem depois as estacas, né, que são esses, são essas madeiras, esses postes de menor diâmetro e cada um é colocado cerca de 4 a 6 metros um do outro. Aqui mostrando, né, que a altura do primeiro fio 1,82 metros e o primeiro fio, no caso, quando é uma espaldeira de dois fios, 0,4, 40 centímetros de um fio do outro, tá, é o recomendado. Aqui estou falando, né, do uso aí do esticador, que é o cabo de aço, para dar essa resistência. Aqui nessa foto também que eu tirei daquele livro, mostra uma foto, assim, de uma área mesmo comercial com o uso aí dessa angulação no esticador. Estou vendo aqui o cabo de aço amarrado, amarrado aqui numa madeira forte, fincada em uma profundidade aí de um metro para mais, né, para dar sustentação a todo o sistema. E aqui vem os fios que estão sustentando e aqui as estacas espaçadas de 4 a 6 metros. Aqui nesse sistema bem simplesinho que a gente vê, é um sistema de espaldeira vertical com um fio. As estacas, elas são enterradas aqui de 0,5 a 0,7 metros de profundidade no solo. Aqui não dá para ver, mas na parte inicial tem os mourões que estão de diâmetro maior para dar mais resistência. Vocês estão vendo aqui, só um minutinho, e vocês estão vendo aqui que para a planta alcançar o fio, é colocado, pode ser utilizado o bambu, que é o caso aqui, usando o bambu para que ela alcance o fio. Só que aqui o bambu não vai ser a sustentação da massa da planta. Esse bambu tem a função de tutorar o maracujá enquanto muda até ele atingir o sistema dos fios na espaldeira. Ou pode também ser utilizado o próprio fitilho. amarra o fitilho na base aqui da planta, lembram de como tutora automático, que a gente falou com o fitilho, amarra o fitilho não apertando para não estrangular a muda, na base da planta de maracujá e vai e amarra o fitilho aqui na altura do fio e vai fazendo o tutoramento enrolando ele nesse fitilho até que ele atinja o fio do sistema de espaldeira. para esse arame ficar bem esticado é uma cerca né pessoal todo mundo aí já viu uma cerca de arame liso tem o sistema ali das catracas para manter aquele arame esticado então precisa desse sistema para garantir que o arame fique bem esticado na tensão desejada ele não pode ficar bambu porque na hora que vai crescendo o maracujá vai pesando ali se ele não tiver bem esticado vai ficar abaixado aquela estrutura né as desvantagens do sistema de espaldeira vertical formam uma grande quantidade de massa de folha e a gente vai ainda falar que tem o sistema de poda para garantir uma melhor distribuição dessa massa não é plantar e deixar tem as podas que são importantíssimas para garantir uma boa distribuição desses ramos então mais uma das desvantagens que ao longo do ciclo quanto à introdução formam uma massa muito elevada de folhas sobrepondo umas às outras que dificulta na hora das pulverizações penetração de defensivos e reduz a longevidade do pomar outro sistema que nós vamos falar é a espaldeira em T ela é uma variação do sistema da espaldeira vertical só que é utilizado a única diferença é que na parte de cima das estacas dos mourões vai colocar uma travessão horizontal de madeira que eu vou mostrar aqui para vocês aqui a ilustração tem aqui as estacas e também vai ter um mourão e vai colocar aqui essa madeira no topo do do mourão e das estacas e passar os fios aí vai furar em três lugares e passar três fios de arame esse sistema de espaldeira em T vai garantir uma melhor distribuição da massa vegetal os fios de arame eles passam cada um nas extremidades através e um no centro temos aí também espaldeira em T com quatro fios mas é pouco usada mas usada com esse sistema de três fios a espaldeira em T tem que usar o arame de boa resistência assim como em qualquer outro sistema de espaldeira as vantagens do sistema de espaldeira em T é que em relação comparando a espaldeira vertical vai melhorar a distribuição dos ramos e dessa forma melhorar a distribuição da luz nas plantas a umaracujá é altamente dependente de uma boa quantidade de luz para uma boa produtividade assim como todas as culturas mas ele é bem exigente nisso a eração entre as folhas evitando formação de microclima e também uma boa penetração de defensivos assim que são pulverizados a desvantagem é que a durabilidade é um pouco menor porque aquele travessão ele quebra com facilidade e tem que ser ali monitorado e trocado muitas vezes dependendo da qualidade dessa madeira usada como travessão a espaldeira em cruz ela é uma variação da espaldeira em T ela também vai usar três fios de arame galvanizado e de 12 o fio central a única diferença que o em cruz é que o fio central ele não vai na mesma posição dos outros fios laterais essa o travessão ele vai ficar um pouco abaixo do topo das estacas e do mourão ele é parafusado um pouco abaixo do topo do mourão e das estacas então vai passar dois arames laterais no sistema de travessão e um na estaca mesmo furando a estaca como vocês estão vendo aí na imagem esse sistema em estudo avaliando a produtividade observou melhores produtividades menores problemas sanitários porque garante uma melhor distribuição dos ramos o sistema dilatado deixa eu mostrar aqui a foto da ilustração o sistema dilatado é feito utilizando aí quatro postos resistentes quatro esticadores resistentes e na parte superior que faz um trançado de arame galvanizado para garantir que suporte bem o peso aqui vocês estão vendo uma foto no sistema dilatado que aqui tem o maracujá vai entrelaçando várias plantas são plantadas aqui abaixo do caramanchão e quando elas estão já em produção vai formar ali um telhado de massa vegetal e de frutos e flores os postos devem ter uma altura livre de 1,80 a 2 metros uma altura que possibilite a colheita a pessoa ficar ali embaixo e não ter que ficar abaixado ela vai ficar por baixo do sistema dilatado para colher os postos são ligados entre si pelo topo os postos são furados e o arame passa primeiro lateral e depois vem trançando dos arames a cada 16 ou depois coloca-se arame de 14 ou 16 no sentido isso aqui é a resistência do arame no sentido longitudinal e transversal fazendo aquele trançado que vocês viram aqui na imagem nessa ilustração a distância entre um poste e o outro de 4 a 6 tem que então uma propriedade que vai fazer desse tipo tem que fazer vários sistemas de caramã e chão o ideal é deixar um espaço de 10 metros entre cada latada para passar o trator para recolher a colheita só que esse sistema o plantio de mudas nesse sistema tem que ser feito no centro da latada que ela vai crescer e alcançar e começar a fazer aquele cobrir o sistema de latada vantagem algumas pesquisas mostram que esse sistema é mais produtivo mas não é o mais adotado viu pessoal não é um sistema muito adotado só que algumas pesquisas mostraram que ele é até 4 vezes mais produtivo mas por exemplo o triângulo mineiro alcançou produtividade de 25 a 33% por ano nesse sistema sem que tenha sido feito polinização manual não precisou fazer o sistema de latada é uma boa opção para o produtor que tem baixa disponibilidade de mão de obra para a realização de polinização manual porque ele vai formar o emaranhado as plantas vão ficar com flores de uma planta próxima da outra que vai facilitar a polinização ali entre elas pelo vento que facilita no caso de ter pouca disponibilidade ali na região das mamangadas o custo-benefício é mais caro de se implementar porém garante economia de gastos de mão de obra na polinização caso na região tenha problema com polinizadores tem redução na necessidade de controle de plantas daninhas porque gera um sombreamento e tem um sistema considerado mais durável mas não é tão utilizado aqui só mostrando esse sistema é muito utilizado em plantios domésticos e também é muito utilizado em plantios comerciais para culturas como a uva ou kiwi também terminamos de falar dos sistemas de condução vamos falar agora de manejo de plantas daninhas o problema da competição é mais na fase inicial da cultura que as mudas estão pequenas e vão ser mais sensíveis a essa competição depois que a planta está maior vai ter que fazer o controle principalmente ali nas entrelinhas e gramíneas de porte maior que são mais prejudiciais o uso ali quando você adota o espaçamento entre as espaldeiras que permite a passagem do trator isso vai facilitar porque permite passar uma roçadeira uma trincha ali na entrelinha e o uso alguns produtores fazem uso da roçadeira na entrelinha e a inchada na linha de cultivo na espaldeira fazendo o coroamento das mudas pode-se utilizar a herbicida mas tem que ter cuidado com a fitotoxidez que esses herbicidas podem causar o maracujá e fazendo direcionado as pulverizações para as plantas nas entrelinhas o uso da roçadeira na entrelinha é o ideal proporciona que o sol fique ali com aquela palhada a roçadeira uma trincha garante que tenha a matéria orgânica ali nas entrelinhas a adumação o maracujá tem a seguinte ordem de absorção de extração de nutrientes do sol considerando macronutrientes primeiro em ordem de maior a extração de nitrogênio potássio cálcio enxofre o fósforo e o magnésio os micro o manganês o ferro o zinco o bolo e o cobre para atender essas necessidades é preciso fazer uma análise do solo como eu comentei mais inicialmente e fazer as recomendações baseadas nas características do solo nas condições nutricionais desse solo e não é só adubação de plantio adubações de formação dessas plantas essa aqui é uma tabelinha com algumas recomendações de adubação de plantio para o primeiro ano muitos produtores sem mantido só o primeiro ano e fazendo pessoal importante parcelar nitrogênio e potássio principalmente para garantir que essa absorção seja mais eficiente você não perca nutrientes aí para a destilhação e também volatilização principalmente para fontes de nitrogênio que são muito voláteis vou seguir mostrando uma área mostrando os maracujás caídos aqui em áreas para destinar esses frutos para o mercado in natura o ideal não é colher o fruto esperar ele cair porque o maracujá amarelo tem essa característica de quando ele está maduro totalmente maduro ele tem abscisão ele se rompe da planta mãe já o maracujá doce não tem isso ele não vai se romper na planta quando ele atinge o seu máximo de maturação o ideal é colher os frutos já quando estão amarelando a casca mas na planta para evitar esse contato com o solo não que não dê para comercializar depois que está caído mas o ideal principalmente para o mercado in natura manter a qualidade evitar doenças de pós-colheita pegar na planta para indústrias de suco o processamento vai ser rápido em poucos dias depois de colher não tem tanto problema as podas as podas são essenciais para garantir uma boa distribuição dessas plantas ali no sistema de espaldeira para garantir um crescimento vegetativo ordenado da planta essas podas elas começam desde o transplantio logo alguns dias depois de transplantar as mudas se você não faz poda a planta vai ramificando muito tem muitos ramos laterais isso esses ramos laterais vai roubando a energia roubando aqui entre aspas a energia do ramo principal e vai prejudicar vai demorar mais para produzir e não vai ser uma planta tão produtiva o maracu de razeiro ele tem quatro ramificações importantes o ramo principal que é o que vai ser da muda e vai subir que é o ramo principal secundário que deriva do primário o terciário que deriva do secundário o quadriciário que deriva do terciário cada um desses ramos tem a sua importância e a poda correta visa aumentar a produtividade evitar aquele acúmulo de massa vegetal que não teria tanta necessidade para ter massa vegetal sim bem distribuída no sistema de espaldeira para você garantir a primeira poda é a poda de formação para garantir que tenha apenas um ramo principal cerca de 15 dias depois do transplante da muda já inicia esse tipo de poda porque qualquer ramo lateral que está brotando ali na mudinha você vai tirar com a tesoura de poda ou mesmo manualmente porque vai ser um brotinho dá para quebrar para garantir que não sujam ramos secundários ali nessa fase de desenvolvimento vai levar um ramo principal fazendo essa poda até que atinja o sistema de espaldeira até que ultrapasse o arame cerca de 10 centímetros aí faz a eliminação do ramo terminal e dá para entender melhor então vai fazendo as podas de formação tirando qualquer ramo porque o maracujá tem brotações aqui secundárias na mudinha você vai deixando vai crescendo aqui ramos laterais secundários então o objetivo da poda de formação é garantir apenas um ramo primário até que chegue lá no sistema de condução na espaldeira vertical até que ele atinja o primeiro arame o arame do topo ele atingiu lá o arame do topo cerca de 10 centímetros para cima vai fazer a poda desse ramo aqui primário a poda apical para não continuar crescendo dessa forma vai começar depois disso vai deixar desenvolver dois ramos secundários um para cada lado aqui como vocês estão vendo na imagem B um para cada lado podando quando esses ramos atingem uma certa distância os terminais os ramos apicais também e desses ramos secundários vão deixar os ramos terciários e vai ser nesses que vai ter a produtividade então o ideal é fazer a poda para deixar um ramo primário dois ramos secundários e depois dos ramos secundários é que vai ter os terciários que vão ter a produção a altura do ramo secundário quando ele atinge o limite de crescimento mais ou menos dois metros faz também a retirada do ramo a retirada dos brotos apicais para ele parar de crescer em comprimento e deixando o desenvolvimento dos terciários uma distância de 30 centímetros de um terciário e do outro fazendo a poda e retirando nessa imagem aqui não é nenhuma ilustração dá para ver e ver que o sistema de espaldeira aqui é até de metal estão vendo que é bem mais resistente não precisa trocar madeira aqui eles fizeram a condução certinho deixou aqui um ramo primário até que atingisse o primeiro arame aqui depois deixou desenvolver para cada lado aqui um ramo secundário quando esses ramos secundários atingiu mais ou menos dois metros fez a poda picar o dele porque depois tem outra planta que vai ramificar para não ficar ali aquele emaranhado de plantas a cada 30 centímetros foi deixado um ramo terciário vão ser nos terciários que vai deixar vai ser responsável pela produção estão vendo aqui os terciários com frutos inclusive quando se leva um pomar bem conduzido bem podado você vai ter uma produtividade bem maior porque tem uma distribuição de ramos bem mais ordenada os ramos quadriciários é o ramo que pode ser podado logo no seu local de brotação esse ramo ele vai bloquear o crescimento do restante da planta tirando energia dos ramos terciários que estão ali na produção se não podado o quadriciário pode criar uma ramificação muito grande de ramos e depois dificulta o manejo as pulverizações o excesso todas essas podas que a gente falou é para garantir que uma planta não tem excesso de ramos porque quando a planta está gastando energia para ramificar ela não está direcionando a sua energia para produzir frutos que é o importante dentro de uma lavoura tem inclusive aqui um vídeo eu vou deixar depois esses slides em pdf para vocês está no virtual mas vou deixar no class também quem quiser assistir depois só copia esse link e cola para ver sobre a importância essa batida eu vou deixar lá no google farms essas perguntas aqui essas duas perguntinhas que vão valer frequência e valer a nota dessa semana para a disciplina de fruticultura então essas duas questões vocês não precisam preocupar que eu vou lançar elas lá no google forms para que vocês façam e respondam para mim ok alguma dúvida sobre conteúdo exposto hoje não entendi não entendi bem a poda que a senhora falou deu para pegar deu né isso é interessantíssimo porque lá no instituto a gente sempre perdia um pouco o time de fazer as podas com a questão de falta de mão de obra mesmo e muitas atividades para fazer a gente perdia o tempo de fazer a poda para a condução da muda e também ali dos ramos secundários e terciários e isso a gente vê que forma um crescimento muito desordenado fica uma massa muito grande de folhas e a produtividade não tão alta então deu para entender aí é bem acho que bem simples para entender essa parte de poda e a importância para garantir que a planta gaste menos energia com ramificação e direcione seus fotossimilados mais na produção aí de frutos professora aquela aquela muda que a gente tinha plantado lá será que ela já está dando fruto? tá eu fui lá acho que foi em maio assim já faz muito muitos meses e estava produzindo já aquelas que a gente transplantou em dezembro estava com os frutos bem bonitos então é rápido né o maracujá aí quando você faz o transplante de mudas no verão quatro meses cinco meses dependendo do porte da muda ela já começa a produzir né começando a produzir depois ela vai atingindo seu potencial maior de produção de acordo que ela vai desenvolvendo mais mas já estava produzindo já tinha frutos lá o maracujá doce aquelas mudinhas vocês lembram que não estavam muito bonitas né elas ainda estavam acho que tinha uma que ficou lá as outras não tinham vingado mas o maracujá amarelo estava bonita as mudas então pessoal se não tiverem mais nenhuma consideração agradeço a presença de vocês e nós nos encontramos amanhã na aula de olericultura para a gente continuar falando sobre a cultura do alho e aí todas as considerações sobre essa cultura que eu acredito que a gente termine amanhã ou quase termine de falar sobre a cultura do alho um bom dia para vocês qualquer dúvida que tiverem me procurem